E agora é uma pergunta bem interessante, vovó Nilson. A gente sabe que várias pessoas do Brasil inteiro te chamam de vovó Nilson, vovó da slime, mas você tem netos de sangue? Sim, eu tenho um neto só, de sangue. Tá com 22 anos, mora em São Paulo. Todos nós youtubers sonhamos em ganhar a tão famosa placa do YouTube, né? Então como foi a sensação de ganhar a tão sonhada placa de 100 mil e de 1 milhão? Sim, foi uma emoção muito grande ganhar essas placas, a de prata e a de ouro. Uma emoção muito grande, porque ganhar essas placas não é pra qualquer um YouTube, não. Chegar aí a 100 mil, a 1 milhão de inscritos, principalmente, que é a de ouro. Então, foi uma emoção muito grande quando eu recebi essa placa aqui na minha casa. Nossa, que alegria que eu fiquei. Ok, Sofia? Quem acompanha o seu canal também sabe que você perdeu o Johnny e no fim do ano passado você também perdeu o Piratinha. Então, a gente vê o amor tão grande que você tem por animais, que você gosta muito deles, que você cuida. Então, você pretende adotar mais animaizinhos? Não, eu não pretendo mais ter animalzinho, não. Porque a gente acaba pegando amor pelos bichinhos e depois, quando ele se vai, a gente fica muito sentido, né? Então, eu não pretendo mais ter animal. Eu tenho uma cadelinha aí, né? Que apareceu aí, que tá morando aqui com a gente. Mas, não pretendo mais pegar cachorrinhos pra criar não, porque a gente pega amor no bichinho, ok? Gente, então essa foi a entrevista com o vovô Nilson. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. E vão na comunidade do YouTube, na capa da parte 2 do vídeo, porque os comentários dos meus vídeos estão desativados. E faça sua perguntinha pro vovô Nilson, porque quem sabe eu posso fazer outro vídeo entrevistando o vovô Nilson. E sua perguntinha possa estar aparecendo aqui embaixo, hein? O vovô Nilson, eu amei estar entrevistando o senhor muito demais, sério. Eu espero que o senhor também tenha gostado. Então, foi esse o vídeo, gente. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Um beijo! Tchau!